Olá, são 7 horas e 30 minutos, muito bom dia a você que acompanha a programação da Band, hoje é terça-feira 29 de julho, o Acontece Regional está começando e até as 8 horas teremos informação e prestação de serviço. Vamos acompanhar alguns dos assuntos desta edição. Acesso ao Distrito de Barão Geraldo é fechado a partir de hoje para remoderação viária, a interdição deve durar 3 meses. Guarda Municipal de Indaiatuba prende comerciante com arma sem registro e cerca de 5 mil maços de cigarros falsificados. Prefeito de Campinas sanciona a lei que proíbe o excesso de sons emitidos por veículos estacionados nas vias públicas, prática conhecida como pancadão. Futebol, na volta ao brinco de ouro, o Guarani não consegue superar o Caxias e se mantém fora da zona de classificação para a próxima fase da Série C.